E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês 4 novos looks lindos de bebê que chegaram aqui dentro do Brookhaven. Então, galera, se você quer aprender a como colocar as roupinhas de bebê mais fofas aqui dentro do Brookhaven, já vai se inscrevendo no canal, deixando o teu like, boy, o teu like, girl. E, claro, galera, compartilhando pra geral. E, bom, pessoal, muita gente acredita que pra poder ter roupas prêmios aqui dentro do Brookhaven, você precisa comprar o prêmio de 200 e poucos robôs. E, na verdade, galera, você não precisa desse prêmio. Por quê? Porque no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como colocar tudo totalmente de graça aqui no Brookhaven. Então, se prepara, pega o papel e a caneta pra vocês anotarem todos os códigos que eu vou mostrar pra vocês. E assim, pessoal, vocês vão conseguir serem adotados muito rápido com essas dicas que eu vou passar pra vocês. Porque o bebê de vocês vai ficar tão fofinho, mas tão fofinho, que na hora que vocês aparecerem no lobby, todo mundo vai querer adotar vocês. Então, galera, já vai se preparando, porque no vídeo de hoje tem muita coisa legal pra eu mostrar pra vocês. Então, eu vou colocar aqui a minha casinha, né, que eu não me aguento. Eu sempre tenho que colocar a minha casinha bonitinha. E aí, pessoal, pra gente poder colocar esses looks, olha, Não vai ser esses looks que tem aqui no Brookhaven, que a gente meio que já enjoou esses looks, né? E esses looks aqui são bem antigos. Então, a gente vai colocar novas roupinhas bonitinhas de bebê. Inclusive, galera, eu acho que tá na hora do Wolfpack trocar essas roupas aqui, tá? Porque essas roupas aqui já vão fazer 3, 4 anos e ninguém aguenta usar mais, né? Já enjoou todas as roupas. Então, assim, a gente vai montar vários lookinhos bem bonitinhos, bem topzinhos e vamos lá pro primeiro look. Eu vou dar um spoiler pra vocês dos 4 looks que eu separei, galera. Esse aqui é o primeiro look. Olha que coisinha mais fofinha, pessoal. Olha, gente, essa chupitinha vermelha, eu coloquei esse lacinho rosa e esse brinquinho de... Tipo um brinquinho de moranguinho, olha, gente. Tipo uma brisilhinha, sabe? Um negocinho no cabelo. E aí eu coloquei essa mochilinha vermelha pra ela poder ir pra escola. Olha que fofura. Agora eu vou mostrar pra vocês o segundo look, galera. E esse segundo look, assim, tá muito pretty. Tá muito soft girl, porque assim, essa bebê é estilosa, gente. E essa bebezinha aqui, ela gosta muito de ursinho. Então eu coloquei esse ursinho aqui, ó, com a chupitinha também, pra poder ela ficar toda bonitinha. E eu também botei esse lacinho aqui, ó. Gente, tudo de graça. Todo mundo vai achar que vocês têm prêmio no Brookhaven. Bom, galera, e esse aqui é o terceiro look. Esse look aqui também eu achei que ficou super fofinho. Um look totalmente verde, com essa chupitinha verde e essa face que eu achei que tá maravilhosa. Não vai ter ninguém com look igual de vocês no Brookhaven, porque vocês assistem o meu canal. Pega todas as dicas e vão conseguir ser adotados muito rápido. Agora vamos pro quarto look, gente. E esse quarto look é essa bebê aqui, com esse macacãozinho bem fofinho. Eu fiz questão, galera, de colocar essa chupitinha branca pra poder ornar com a roupinha dela. E esse lacinho vermelhinho aqui também, gente. Ficou super bonitinho. Ficou muito soft. Ficou muito baby. E aí, eu amei esses lookinhos. Então, vamos lá que eu vou ensinar pra vocês como colocar esses quatro looks totalmente de graça. Então, eu vou resetar o meu avatar, né, ó. Pra eu poder mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Então, eu vou vir aqui nessa opção. Eu sempre gosto de usar essas animações, tá, galera? Porque eu acho que fica mais bonitinho de ver a roupa, tá? Ai, meu Deus. Eu sei que tem muita gente pedindo pra mim, Nath, faz a da tua skin. Gente, eu vou fazer, tá? Provavelmente, amanhã eu mostro pra vocês quais são os códigos da minha skin. Pra vocês ficarem fingindo que é a Natasha Girl aí no Brookhaven, né? Então, vamos lá pro primeiro look. Pra iniciar, a gente vai tirar o meu cabelinho e o meu bucket. E aí, galera, a próxima passo que vocês vão ter que fazer é diminuir o tamanho de vocês, tá, gente? Então, fiquem pequenininhos, né, pra gente poder montar esse lookzinho, beleza? Então, vamos iniciar. Eu vou colocar aqui o primeiro look. E pra começar, galera, eu vou iniciar pelo cabelo, tá? Então, vamos lá. Coloquei esses acessórios, né? Agora, vamos adicionar essa face, porque eu amo essa face. Agora, vamos colocar a roupinha, que é muito fofinha essa roupinha. Vamos colocar a chupeta da bebê, que também é vermelhinha. O cabelo, galera, pra ficar, dá o toque especial. Ai, gente, o cabelo, ele é fundamental, né? E aí, agora, vamos colocar a mochilinha. E pronto, montamos o nosso primeiro lookinho de bebê. Olha como ficou bonitinho, pessoal. Lembrando que todos os códigos vão estar aí embaixo, na descrição, né? No próprio vídeo, na verdade. Eu sempre coloco os códigos pra vocês pausarem e anotarem, tá bom, gente? Então, esse é o nosso primeiro look. Então, vamos lá, começar o segundo look. O segundo look, galera, eu vou começar pelo macacão, né? Então, eu vou colocar esse macacãozinho aqui, rosinha, que tá super fofinho, com esse sapatinho. A próxima coisa, a face. Também coloquei uma face diferente. O cabelo. Gente, esse cabelo é muito fofo. A mochilinha de frente com o ursinho dela, né? Que eu mostrei pra vocês, falei pra vocês que esse look tá muito soft. E agora, um acessório pro cabelo, né, gente? Pra dar um toque especial nesse look. Beleza, finalizamos o nosso lookinho. Gente, esse look aqui ficou muito fofinho. Olha isso, gente, geladinho. Como ficou bonitinho o rostinho dela, a mochilinha. Vocês vão conseguir ser adotado super, hiper, mega rápido. Agora, vamos lá pro terceiro look, gente. E aí, nem precisa resetar o avatar. É só vocês tirarem e ir salvando aqui do lado, tá? O terceiro look, eu vou começar pelo macacão. Esse macacãozinho verde. Vamos adicionar a chupeta, que é essa chupetinha. Vamos colocar o acessório da cabeça, que é esse acessório aqui, bem fofinho. A face, gente. Olha que bonitinha essa face. Eu vou também alterar aqui o tom da pele, né? Esse acessóriozinho da cabeça. Vamos colocar o cabelo, né, gente? E esse lacinho aqui na cabeça, tá? Gente, na verdade, eu vou tirar esse aqui, porque acho que no look original eu não deixei, tá? Esse negócio aqui na cabeça. Mas se vocês quiserem deixar, não tem problema. Tem quem goste, tá? Eu acho que fica mais bonito sem ele, tá? Então, esse é o look da nossa bebezinha. O cabelinho dela é preto. Olha o olhinho dela, como é bonitinho, gente. Essa face. Também coloquei uma chupeta super combinando, né? Então, tá muito bonitinho esse look. E também vocês vão conseguir ser adotados muito rápido usando ele, tá? E vamos para o nosso último look, galera. Então, vamos lá adicionar o nosso último lookinho. E para começar, eu vou iniciar pelo cabelo. Então, eu vou colocar esse cabelinho. Eu vou colocar essa chupetinha, que ficou muito fofinha. Eu vou colocar esse macacão aqui, que tá lindíssimo. E, gente, eu tinha mostrado para vocês no look que estava um look vermelho, né? Só que eu troquei porque eu achei que não está ornando muito, tá? Então, eu resolvi colocar esse acessório aqui, ó. Que está muito mais bonito do que aquele vermelho, tá? Olha, eu achei que esse aqui combina muito mais com o cabelinho dela. Olha como ficou bonitinho esses lacinhos de bebê aqui na cabeça. Gente, ficou muito fofo. Eu achei muito mais bonito. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já vai deixando o teu like, boy, o teu like, girl. E, claro, galera, compartilhando para geral. Agora, a minha bebê vai aqui tomar a mamadeirinha dela, né? Porque ela gosta muito de mamadeira. Então, eu vou dar a mamadeirinha aqui dela. Deixa eu pegar um leitinho para ela tomar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super epega beijo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí